Olha, o outro tema do meu preâmbulo de hoje é o seguinte, eu vi, como todos sabem, eu leio tudo de todos os colegas, leio, ouço, acompanho, até para me situar no tempo e no espaço, para saber o rádio que eu estou fazendo, para saber se eu estou em dia com os acontecimentos, enfim, para me atualizar, eu só vou dormir depois que eu leio tudo, de São Paulo ao Piauí, leio tudo. E eu vi um artigo, num site de Maceió, que tem duas vertentes, uma é aquela tal história, secretário A está bom, governador, deixe ele, eu não sei se há pedido de alguém, ou mandei alguém, ou simplesmente uma observação do companheiro de jornal, o jornalista, Ah, fulano está bom, ciclano está bom, agora fulano, ciclano, beltano, estão rindo, venha bem, eu estava aqui analisando. Um governo tem duas vertentes, a vertente técnica, puramente técnica, e a vertente política, meramente política. Não pode ser feito um governo com uma vertente só, porque tem que existir o lado político. O cara que faz média, que tem jogo de cintura, que joga para a plateia, que diz, deixa comigo, e ajeita aqui, e ajeita ali, isso é normal. Agora, em funções técnicas, tem que ser técnico. Por exemplo, secretaria da fazenda, não pode ser um secretário político. Se botar um secretário político, quebra, como a gente já viu em Cianalagoas. Secretário de fazenda, tem que ser um cara técnico, que entenda daquele assunto, e cuide daquele assunto, tape os ouvidos para a política, e tem que saber dizer, não, olhe, governador, ou não, governador, eu quero governador, venha cá. O senhor não pode fazer isso. Então tem que ser isso. Eu conheço gente que faz fora da fazenda, o senhor quer, mas não pode. Olha, se eu atender o que o senhor está querendo, vai ter problema, e vai um monte de gente presa, e o senhor vai em frente, é o primeiro. Então, gente, num governo, como numa empresa, você já pensou, o dono da empresa, diz para o tesoureiro lá, para o diretor financeiro, eu quero todo mês que você troque os carros dos meus netos, dos meus sobrinhos, dos meus filhos, ele vai dizer, não posso não fazer isso. Se eu fizer, o senhor não vai pagar o imposto de renda, não vai recolher o INSS, vai quebrar a sua empresa, e depois eu vou sair por incompetente. E o rombo que vai ficar, vai ficar nas minhas costas. Não posso não fazer isso. Mas quem é que faz? Quem tem coragem de dizer? São poucos. Então o governo, eu vi lá os comentários, contra, por exemplo, vou dar aqui dois nomes. O chefe do gabinete civil, um cara que tem, primeiro, uma educação fantástica, e depois ele é um técnico da melhor qualidade. E agora, fechou um monte de porta para muita gente, porque se escancará a folosa, doutor. Faça um exemplo, na sua casa, abra a geladeira para o vizinho, para a família toda, não, quem quiser, entra, mete a mão aqui para tu ver o rombo que fica. No fim da semana, tu não tem nem água para beber. Então, tem funções, e os meus companheiros de imprensa devem estar mais atualizados do que eu, quanto a isso. Na vida existem dois verbetes, sim e não, que devem ser aplicados na proporção de vida. A hora de dizer sim, a hora de dizer não. Agora, funções técnicas, meramente técnicas, o procurador-geral do Estado, vai ele lá dizer sim para todo tipo de pedido que chega lá? Uma montanha de pedidos, só coisa a seu favor. A favor dos outros não chega pedido nenhum. Vá o homem lá só dizer sim, 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 é como o amigo que eu tenho. Se ele tem dez reais no bolso, só tem dez para botar gasolina, e um colega pedir, ele dá, fica sem gasolina, o carro falta gasolina no meio da rua, ele vai a pé para casa, mas serve os amigos. Uma vez eu disse a ele, amigo, não pode ser assim, porque se você fosse mulher, só vivia a buchuda, todo ano um filho. Tem que saber dizer não. Não tem que ter um momento de dizer não. Esse França é muito chato. Não, França é um cara correto. Eu quero um no rádio diga, o França Moura me prejudicou. Um. Um. Agora, tem gente que quer fazer errado, troncho, quer que eu bote a mão por cima. Eu digo, amiguinho, não, que aí é problema, aí eu vou me quebrar. Então, tem um comentário, dizendo secretário bom, secretário ruim, não tem isso. Tem o político e o que não é político. Secretário da Fazenda, se for político, quebra ele, o governador, quebra o comando todo do Estado, e o Estado fica inadimplente para o resto da vida. A ministra Dilma foi da Casa Civil, hoje é presidente. Um cargo de alta relevância, de alta importância, é a porta da decisão, a decisão cabe para o governador, aí chega lá, bota um secretário bonzinho, sim, sim, ou sim, 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 ou sim, ferrou-se. Ainda sai por incompetente. O cara que é beneficiado, que eu conheço isso, gente. Você beneficia uma pessoa, e na hora do Imbé, o cara que é beneficiado, ainda fala de tudo, isso aí é um incompetente. O procurador-geral de Estado, diga, só vai lá na mesa do procurador, só tem pedido, de terço, de quinquênio, de propinênio, de tudo. Vai o caso dizer, sim, 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 e depois? Como é que faz? Aí o gabinete, chefe do gabinete, da Casa Civil, secretário da Casa Civil, tem que ser um técnico, até porque, para orientar, porque se ele orientar mal, o governador diz, mas rapaz, cadê aquele processo, você disse, estava tudo ok, eu assinei de boa fé, olha a merda que você fez. Escute, um outro secretário, que estão falando aí, que foi ruim, como? O cara é o mágico, pegou o Estado no meio de uma confusão, de um tiroteio, porque o problema do governo de Telvilela, foi ele não saber dizer o que fez. O que fez, quando disse, disse troncho. Um slogan, de doido, honestamente, não sei o que. Aí, quando estava tudo estragado, aí trouxeram o Nelson Ferreira. Nelson Ferreira é um gênero, é um cavaleiro, é um homem muitíssimo educado, agora, cada um tem um jeito, gente, eu tenho o meu jeito, o Marco Tchola, que fez meu horário aqui, tem o jeito dele, o Miguel Torre tem o jeito dele, o Valdemir Rodrigues tem o seu jeito, cada um tem um jeito. E a sinceridade, muitas vezes, ofende, mas, veja, o governo é técnico, técnico e ele é político, tem que ter as duas coisas, tem que ter o secretário Vaselina, mas naquela função que, se ele estiver lá, tudo bem, se não estiver, tudo bem, agora, você não pode deixar de ter um secretário na saúde, um secretário no gabinete civil, um secretário na fazenda, um secretário na segurança e um na educação, esse se faltar, quebra. Mas tem umas funções que, bota o interino, e tarará, e vai. Então tem aquelas funções, meramente políticas, que tem gente, que nasceu para fazer política, e tem um jeito maravilhoso. Eu sou incompetentíssimo, nesse ramo político. Por quê? Porque eu digo sim, digo não. E digo não, com a mesma veemência, porque digo sim, aí não dá certo para a política. Política tem que ser vaselina, tem que ter cara cínica, para dizer, não, deixe comigo, é só isso que você quer? Homem, deixe comigo, e nunca resolve. O técnico não pode fazer isso. Moço, dia 5, é recolhimento dos impostos e das taxas municipais, estaduais e federais. chovendo ou fazendo sol, esse dinheiro tem que ser recolhido. Ah, não, mas arranja ali uma diária para fulano viajar, uma para o outro que vai para os Estados Unidos. Não, senhor, só depois que pagar tudo isso aqui, a gente faz. O problema é que, aqui, no nosso país, do jeitinho, a gente quer ser servido. A gente quer ser servido. só isso. Eu fui diretor da rádio, nunca, eu estou virgem, nunca abriu a minha porta um companheiro para trazer uma sugestão coletiva, para melhorar, o cara só entra para pedir para ele. Rapaz, deixa eu trabalhar amanhã, não? Eu vou viajar? Olha, amanhã eu vou faltar que eu vou levar minha sogra para tirar sangue do médico. Rapaz, vai levar a sogra. Mas logo amanhã, véspera do feriado, para cima de mim que eu nasci ontem bem cedo, quer dizer, na véspera do feriado o cara chega, me libera da escala amanhã, eu digo, para emendar direto do feriadão, e geralmente é uma sexta-feira, para só voltar na segunda. Quando é isso, é o caba que falta todo dia o serviço, rapaz, foi que eu não ônibus, quebrou, mas rapaz, só quebra, e dia de segunda-feira não tem ônibus. E todo dia chega atrasado, aí o cara quer que você passe a mão por cima, ou, todo mundo tem direito a uma segunda chance. E você não pode ser também assim, ferro, ferro, pedra, pedra. Mas quem administra tem que saber dizer não, é uma arte. Então, num governo, e eu não estou aqui defendendo o que quer que seja, não, estou mostrando o que é fato. Analisando o quadro, que é assim, em todo governo tem um lado político e tem um lado técnico. Você não pode misturar as coisas, como eu digo aqui. Tem cavalo de sela e cavalo de cangalha. Você não pode trocar. Cavalo de sela é para andar com sela, e de cangalha é para andar com cangalha. O problema que é que esse guerreiro mal ensaiado é que os caras trocam as bolas. O cavalo é até bom, bom, danado, mas está no lugar errado. Cavalo de vaquejada está puxando arado. E o de arado, de puxar arado, está indo com o dono para a fecha de batizado. Agora, o governo de Telvele, ela foi muito complicada no começo, muito, muito mal divulgado, enfim, quando estava tudo troncho, veio Nelson Ferreira. Sem dinheiro, eu mesmo aqui critiquei, eu quero ver o secretário bom sem dinheiro. O negócio troncho, quando é agora que diz o governador que arrumou a casa, querem queimar o rapaz? não é justo, é? Eu não acho isso justo. Quer dizer, quando estava tudo lascado, tudo ruim, ninguém queria, tratava o governo do Estado como carne de porco e hospital. Quem que queria? Governo lá para baixo. Aí vem o rapaz, ajeita, quando é agora, comentário que é ruim, Nelson Ferreira e que é ruim o Álvaro Machado. lê do engano, lê do engano. Agora, o governador que é meio cabeça dura, ele vai engolir isso? Isso é recado de, o cara quando diz, olha, bota aí na sua coluna que eu fui convidado, mas eu não aceito não. Não já viu isso muito aqui? É? É o Henrique Meirelles aí a, 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 o moço, macha sua bola. Henrique Meirelles, não, eu estou aqui preparado para continuar, dar continuidade, aí eu digo, ei, macha sua bolinha. Então, essa história aqui em Alagoas, queimar o Nelson Ferreira e queimar o Álvaro Machado não é justo. Obrigado. E principalmente porque são pessoas da alta confiança do governador. Pronto. Agora sim, um ônibus quebrado em frente ao Correio às seis e quinze da manhã. Está lá, até agora o engarrafamento começou nos Correios. Eita, meu pai, de novo. Sim, gente, mas você acha isso justo? Eu chego no meio de uma guerra, tudo quebrado, tudo lascado, aí eu ajeito aqui o meu lado, não, França Moura é chato, é muito duro, é cara feia, tem que sair, e é para negócio de concurso de míssia, é para ser carinha bonitinha e frouxo, não é? Gabinete civil, gente, é a porta de entrada, de solução e de problema para o governo. Tem que ser um cara frio, equilibrado, não pode, gente, a pessoa tem que ser sincera, tá? Eu sei que não agrada mais, não pode ser um governo totalmente político, tem que ter o lado técnico e o lado político. Agora, e tem que trabalhar com gente cabeça, rapaz. e aí, não pode ser um governo do